Oi, xuxus! Bom dia! Eu fiz uma enqueta lá no Instagram perguntando o que vocês queriam ver por aqui. E pasme! 98% das pessoas disseram que queriam ver rotina realzona, pesadona. Então é isso que nós vamos ter hoje, meu amor! Hoje é um dos dias mais corridos da minha semana. Eu vou situar você. A gente tá no dia 9 de junho. Então as minhas encomendas do dia dos namorados serão feitas só até amanhã. Porque eu vou viajar esse final de semana e aí eu tenho que deixar tudo pronto pra que só seja entregue. Então o máximo de pedidos vai ser até amanhã. E hoje eu tenho que resolver burocracia na rua, eu tenho que fazer bolo na loja, eu tenho que fazer uma série de coisas. Meu dia nem começou, mas eu já tô cansada de agora porque eu dormi mal à noite. Agora são 7h53, eu vou sair pra ir pra loja. Antes disso eu tenho que fazer o quê? Colocar a roupa na máquina. Porque eu preciso de calcinha pra viajar, não é mesmo? E eu não tenho mais. Então eu vou botar a roupa na máquina, que é o tempo de eu ir pra loja fazer o que eu tenho que fazer. Na volta eu vou ter que passar aqui pra pegar a aurora pra levar pro pet shop. Então eu estendo a roupa na volta. Meu Deus, vai ser uma loucura. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo porque é o meu dia mais cheio. E eu simplesmente resolvi enfiar mais uma coisa, que é esse vlogzão. Vamos embora. Meu quarto tá uma zona. Olha, meu Deus do céu. Isso aqui é um presentinho que eu vou fazer pro alecrim dourado. Então a gente vai terminar ele hoje. Eu não separei roupa não, eu vou botar tudo na máquina assim mesmo. E vocês estavam perguntando, a roupa da Shopee, que eu odiei, vou devolver hoje se tudo der certo. Máquina, ok. Botei a roupa da Shopee no mesmo saco que ela veio. Aí tô levando pra loja porque eu vou dando a fita aqui, ó. Pra eu não ter que pagar um saco lá. E vou ver como é que funciona pra trocar, porque eu ainda não li. Mas eu já arrumei aqui. Já arrumei aqui minha bolsa, tá meu notebook, minha agenda. Minhas coisinhas todas pra ir trabalhar. E peguei esse casaco porque olha o clima. Meio vai chover, não vai, não vai. Vou levar só pro pré-calção. Já cheguei na loja. E a primeira coisa que eu faço depois de abrir é prender o cabelo e botar logo minha touca. Porque eu tenho pavor e eu sou a rainha de encontrar cabelo nas comidas. Então, more, eu boto logo a touca justamente porque, olha, pelo amor de Deus. Resiste não. E aí eu geralmente trago meu café da manhã pra cá porque não dá tempo de comer em casa. pra comer em casa eu teria que acordar mais cedo e não fazer as coisas que eu faço logo pela manhã. E aí eu prefiro comer aqui. Então, o café da manhã de hoje é cuscuz com atum. Que eu amo de paixão. E aí eu já vou começar a fazer os meus trabalhos porque de 11 horas eu tenho o meu primeiro compromisso. E agora são exatamente... Sei que vocês gostam de ver o horário. 8 e 20. Geralmente, enquanto eu almoço e tomo café da manhã, eu resolvo problemas no WhatsApp. Então, eu falo com a minha agência, eu falo com as pessoas que eu não respondi ontem. Eu tenho um sério problema em responder o WhatsApp. E aí eu tiro esse momento para responder. Outra coisa que eu queria falar com vocês, olha o que eu fiz ontem. Aqui tem 50 pacotinhos de pedacinho do céu. Que eu acho que eu tenho pouca coisa pra fazer na minha vida. Aí fica inventando mais, entendeu? Fica inventando moda. E aí eu fiz a mão, ó. Tá lindo meu letro, hein? 50 vezes. Porque eu não sou obrigada. Vou botar aqui porque a gente já tem que encher hoje esses potes. A gente já botou ali. Já botamos brigadeira no fogo. Agora o que eu sempre faço todos os dias é abrir minha planilha de fluxo de caixa e anotar os pedidos do dia anterior na planilha. Porque a gente tem que saber literalmente o que entrou, o que saiu, como foi. Até pra fazer planejamentos e prospecções de quanto vai vender mês que vem, quanto tem o que comprar, como é que funciona. As minhas compras do mês são baseadas na quantidade que eu vendi no mês anterior. E eu faço uma pequena projeção pra o mês seguinte. E isso me ajuda muito a não comprar mais do que eu preciso. E ter uma folga ali pra não ficar com o produto parado. Giro de produto parado, dinheiro parado, lucro parado. Então eu ponho uma musiquinha e a gente já faz toda essa parte. Giro de produto parado, lucro parado. Esse é o bolo da super fatia de hoje. Netinho já tá ali botando brigadeiro mais no fogo. E eu vou me embora nos correios agora. Agora são 11 horas e 11 minutos. E eu marquei o horário aqui na depilação. Estou esperando pra depilar com cedo. Na verdade eu faço com laser. Mas aí deu um tromelinha na empresa que eu faço. E eu vim fazendo a cera mesmo, tá de boa. Quando voltar lá eu volto pro laser. Pra quem disse que eu não ia conseguir enviar o pacote, olha aí, estou enviando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje foi, de fato, o pior dia pra eu gravar esse vlog. Minha gente, que dia corrido da peste. Acabei de levar a Giovana na natação. Que eu tinha prometido e tinha esquecido. Tanto é que eu nem coloquei no meu planner. Levá-la à natação. Voltei pra loja porque hoje é um dos dias que a gente mais vende. Porque a gente tem um super combo aqui na loja. E o bolo de ninho com morango tá uma delícia. O prêmio da natação. O prêmio não, né? O lanche da natação. Gigi, foi uma fatia. Acabei de comer com ela. Ainda não almocei. Já são que horas, Rolf? 2,55. 2,55 eu ainda não almocei. Vou preparar agora os pedacinhos do céu todo. Já deixa tudo montadinho. Vou pra casa almoçar porque eu tenho que levar a Aurora no pet shop. E comprar a coisa do quê? Do presente do alecrim. Dourado. O presente do alecrim eu vou ter que comprar. Eu vou aproveitar e vou comprar pra ele. Tem um e três pra mim, que eu não sou obrigada. Não sou obrigada. Tchau. 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 Já comecei a adiantar as encomendas da nossa preciosidade, do pedacinho do céu. É muito bom isso aqui, Brasil. Coisa gostosa da peste. Uma ótima funcionalidade para a cerâmica da parede é servir de quadro. Eu já coloco aqui, ó, as encomendas. As encomendas que a gente tem, eu acho que é mesmo que tem que fazer. Tomara. Nenhum mini-bolo, não foi? Eu já deixei dois ali, por precaução. Tchau. 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 Oito e cinquenta e cinco da noite, eu estou sentada no chão. na casa da menina que faz minhas unhas, porque eu vim fazer as unhas, ela estava atendendo a outra pessoa, eu fiquei esperando. Agora está na hora da minha terapia e não vai dar tempo de eu chegar em casa, então eu me sentei aqui, peguei um convívio emprestado e estão indo fazer a minha terapia. Aí ela foi se embora pra lá e me deixou aqui, com um belecinho de um acompanhador que parece um futebol. E é isso. Olha a situação. Olha a hora que a pessoa chega em casa. As minhas unhas ficaram assim. Quis um nude bem nada, porque eu gosto de unha nada, né? E aí elas ficaram lindas e maravilhosas, eu já vou subir vídeo pra edição e tirar dúvida do curso, porque tem aluno meu com dúvidas. Então eu vou tirar dúvidas agora. Olha que coisa linda, ela está muito apaixonada. Tem aluno meu com dúvida, eu vou tirar agora, jantar e dormir. E mais uma vez estou eu aqui, porque eu esqueci de fazer o encerramento, meu amor. Se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei, comenta aqui embaixo o vídeo que vocês querem ver por aqui, manda esse canal pra alguma amiga se ele te ajuda. Até o próximo vídeo, eu vou me embora, mas já já eu estou de volta. Vou passar um fimzinho de semana dos namorados. Longe, descansando, relaxando, porque a boneca merece. A boneca trabalha que nem uma louca, entendeu? E é isso, eu amo muito, muito vocês, que Deus abençoe e proteja. Até o próximo vídeo! Tchau, agora eu vou off!